No início da tarde de hoje em Manacapuru, o idoso Raimundo Coelho da Silva, de 77 anos, morreu atropelado por uma moto quando atravessava a rua da cidade. Ele estava em uma bicicleta que teria ficado sem freios. No acidente, os dois homens que estavam na moto também morreram na hora. Agora, olha só essa notícia. O advogado Renan Lourenço Barbará, de 29 anos, acusa o ex-prefeito de Coaria, Adail Pinheiro, de abuso sexual. O advogado teria sido estuprado por Adail na última terça-feira de 18, na cela em que os dois dividiam no comando de policiamento especializado no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. O advogado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Resultado sai em 10 dias. Renan pediu para ser transferido de cela por se sentir ameaçado por Adail. E depois de uma derrota para o Remo na Série D, os torcedores do Nassa se revoltaram. A sede do clube, no Adrianópolis, foi alvo de protestos. Detalhes com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo. Após a derrota do Nacional para o Remo em Belém no sábado por 3 a 2, os torcedores do time ficaram revoltados com o resultado. De acordo com o presidente do clube, Mário Cortez, quebraram a porta de vidro desse consultório odontológico que fica aqui no Adrianópolis e jogaram tinta azul como forma de protesto. Ele conversou com a gente por telefone e já disse que já foram identificados os dois infratores que fizeram isso aqui na frente da sede. Ele disse também que não pode mais fazer alterações no time. Com a vitória, o Remo se mantém na liderança com 13 pontos. Já o Nacional está na quarta colocação com apenas 4 pontos. A situação do Nacional fica complicada. O próximo passo é enfrentar o Rio Branco do Acre no dia 31 na Arena da Amazônia e assim tentar conseguir uma vaga para a próxima fase do campeonato. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Obrigada, Diego. E um projeto social tem levado qualificação profissional para pessoas com deficiência em Manaus. E cada dia elas se superam. Curupira é um ser lendário, protetor da floresta. Ele ajuda a preservar o meio ambiente, mantendo o caçador longe. E é isso que mais ou menos acontece por aqui, no projeto que tem o mesmo nome da lenda. A única diferença é que todos os seres são ajudados a desenvolver habilidades para que assim possam passar à frente o conhecimento adquirido. O público-alvo do projeto, que é promovido pelo Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, são para pessoas com deficiência. Mas também é aberto para quem deseja se qualificar no mercado de trabalho. Oferecemos um leque bem grande de curso. No entanto, assim, dois se destacam. Que é o curso de informática, que é muito procurado, porque nós oferecemos para todos, todo tipo de deficiência e de técnicas administrativas. Paralelo a esse, nós oferecemos curso de capacitação para profissionais que trabalham com pessoas com deficiência. Hoje, os alunos aprenderam a utilizar um programa que auxilia quem tem deficiência visual a utilizar o computador. Ricardo perdeu a visão aos 17 anos, devido a uma doença rara no globo ocular. Mas quem disse que ele desistiu? Hoje, ele é o professor que ensina essa turma. O deficiente passa o quê? A utilizar novas ferramentas, não só o bralho e o soroban, mas teve uma soma a mais que contribuísse a ele conviver nos espaços reais e no espaço virtual, principalmente. Fábio sabe bem quais são os desafios diários que as pessoas com deficiência enfrentam para serem incluídos na sociedade. Esse curso vai nos capacitar até para poder fazer uma orientação melhor e melhorar o atendimento para essa parcela da população. Wellington batalha para dar andamento a uma associação que luta pelos direitos do deficiente visual. Ele nunca imaginou ter a oportunidade de poder aprender e repassar o conhecimento para as outras pessoas. Na sala de aula eu tive muita dificuldade enquanto estudante, inclusive na faculdade, no nível superior. Eu não tive apoio nenhum da instituição e a partir daí eu passei a utilizar, me propus a aprender. Em oito anos, cerca de mil pessoas com deficiência foram beneficiadas aqui em Manaus. O projeto agora será expandido para os 14 campos do Instituto espalhados pelo Estado. O curso é gratuito e as inscrições estão abertas para diversos cursos. Mais informações no telefone 3621 6736. Um estudante de uma escola pública da capital conquistou ouro nas Olimpíadas de Matemática. Ele passou a ser considerado o Neymar dos Números e tem inspirado os amigos. Estudante amazonense de sucesso. Atualmente ele é o medalhista de ouro desta escola. E Uri sempre quis ir além da sala de aula. Sempre pequeno, começava a fazer fórmula. A ciência exata virou paixão. Aos 13 anos, Uri ganhou a primeira medalha de ouro. Foi na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas no ano passado. Ele conseguiu se destacar entre 18 milhões de estudantes inscritos. Conquistar o título foi difícil. Quando eu voltava do colégio, almoçava, tomava um banho, descansava um pouco. Aí eu acordava, porque normalmente eu dormia assim. Aí eu pegava um livro, ligava o computador umas 3 da tarde mais ou menos. Aí ficava lá até 4, 5 horas da tarde. Criado em uma família simples, na comunidade do Tarumã, filho de um consultor de vendas e uma dona de casa. Ele virou o orgulho dos pais e até comparado ao craque Neymar. Só que as especialidades de Uri são as equações e as fórmulas. Foi um modo carinhoso de colocar lá. Sou bom em matemática. O pessoal está me cobrando mais medalha de ouro nesse ano. Eu tirei ano passado e querem que eu tire de novo. Então o ouro trouxe muitas responsabilidades? Bastante. Trouxe bastante responsabilidade esse ouro. Porque o pessoal quer que eu estude mais para tirar outro ouro esse ano. O Yuri, ele se destacou de todos, né? É chamado na família Menino de Ouro, né? E levou o nosso nome, o sobrenome, conhecimento de todo o estado da Amazônia e até mesmo ao Rio de Janeiro. Hoje o craque dos números serve de exemplo para os demais alunos da escola. Não só porque ele é meu irmão, né? Porque quero me espelhar nele. Mas é porque, assim, quero ajudar também. Quero dar orgulho para a minha família. Mostrar que eu também consigo. Não só ele, mas eu também consigo. Eu posso alcançar também. Minha esperança é conseguir alcançar cada vez mais na matemática. Conseguir ir além do que eu posso. Eu quero achar caminhos para matemática, vários caminhos, até ficar boa. É, mas as Olimpíadas de Matemática não são para qualquer um um desafio para os alunos. O cara sabe desenvolver cálculo rápido, tem desenvolvimento rápido, tem uma perceptiva toda. Esse aluno, ele é pegado para o programa e direcionado para um outro mais avançado. Ou seja, eu posso ter que aqui nessa escola, se durante esse trabalho for bem consecutivo, pode ser que daqui saia um jovem cientista, ou seja, um aluno que pode estar com seu mestrado com 17, 18 anos. Esta escola da PM é prova de que a capacidade de aprendizagem do aluno não tem a ver se a instituição é pública ou particular. É verdade que em uma escola particular os alunos, eles têm muito mais chances, verdade. Mas em uma escola pública com livro didático, com professores compromissados, que é o exemplo dessa escola, e com os pais participando também, que eles são a base de tudo isso, nós conseguiremos. Prova disso é Yuri, e ele já tem na ponta da língua a profissão que ele pretende seguir. Eu quero ser um profissional de exatas, né, que também envolve bastante responsabilidade, né, graças à matemática, que não pode errar, se não é um erro, pode prejudicar um trabalho inteiro. Nas mãos dele, os títulos já conquistados. Medalha de bronze em 2013, ouro em 2014. Promessa feita para o pai, e a partir de setembro, ele vai participar da segunda fase das Olimpíadas deste ano. Dessa vez, a busca pelo bicampeonato vai ser em homenagem à mãe. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Música 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 Música